Fala aí galerinha, tudo bem com vocês? Carlos Maggioli. Galerinha, vou fazer essa beirada aqui ó, aqui um buraco que tem aqui, vou fazer com a escavadeira, tirando esse mato, jogando pra cá, tirando o excesso de material que eu tô cortando aqui ó, rebaixando pra fazer um caminho aqui, tá? Já já eu volto aí com mais parte do vídeo, mostrando pra vocês aí em modo mais rápido, tá? Fazendo essa entrada aqui, já já eu volto galera, um abraço do seu amigo Carlos Maggioli. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.